Alô moçada, passando aqui para cantar uma canção que compus há algum tempo, música inédita, espero que vocês recordem. A música, quem sabe, é uma das minhas prediletas. Vamos lá. Quem sabe eu ainda choro pensando em você Quem sabe ainda lembro o brilho que tem teu sorriso Quem sabe você pode até nem saber que eu sei Que a solidão se tornou bem próxima a sua amiga Nós dois com isso Quem sabe eu ainda lembro da nossa canção Quem sabe uma faísca acenda o fogo que o tempo apagou Eu sei que dentro desse coração saudade Redomine me faz entender que sou o teu menino Parado nesse amor Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero ter você pra sempre do meu lado Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero ter você pra sempre do meu lado Mano, gente Mano, gente